Música Foi sem querer que derramei toda emoção Pereré, disse que em seu coração Pereré, me machuquei, te feri e não me entendi Pereré, como dói a solidão Não, 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 não Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje estou arrependido Tanto que fiz Pereré, venho te pedir perdão Perdoa, paixão Ai, meu coração Tão solitário sem você Pereré, está dentro de paixão Não, 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 não Mas agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar